Tá tacando, França, tá tacando. Nossa, ela tá tacando, olha. Nossa, como ela pula, mano. Olha. Nossa, ela sai pulando. França, ataca, ataca. Ah, desvira ela, mano. Tá dançando, mano. Ah, desvira ele. Só tem medo de vir. Tá tacando. Tá tacando. Taca, taca. Tá tacando. Ah, no chão que ela foi dando uns pulão. Deixa no chão, pai. Vai no chão. Bicho pode morder, hein, caralho. Vitorio, claro. Pai, deixa no chão. Vitorio. Ai! Nossa, eu tô na morra. Eu tô na morra. Eu tô na morra. E fala, mãe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto